Paz e bem, 26 de fevereiro, Santa Paula de São José de Calazans, viveu no século 19. Nasceu em 1799 em uma vila perto de Barcelona, Espanha. Batizada como Paula Montal Fornes, trabalhou desde os 10 anos de idade quando seu pai faleceu, mas sempre colaborando na catequese de sua paróquia. Ao constatar a precária educação para as mulheres, decidiu, junto com três amigas de espiritualidade mariana, fundarem em 1829 a primeira escola para meninas, inspirada no lema de São José de Calazans, Piedade e Letras. Em 1847, Paula e as três amigas fazem a profissão religiosa e se tornam filhas de Maria Escolápia. Faleceu no dia 26 de fevereiro de 1889. Foi canonizada pelo Papa São João Paulo II. Hoje, o Instituto das Filhas de Maria Religiosas das Escolas Pias está em mais de 21 países.